O senhor foi no festejo de Mucama, o senhor é o doutor Limar? Fui não, é. Ah, o senhor estava viajando? Não, não gosto. Desculpa que o senhor está trabalhando aqui fazendo uma coitiva aí, você está ouvindo alguém? Não gosto de festa não. Ah, o senhor não foi na missa, o senhor não é católico, o senhor não foi ao seu evangélico, o senhor foi na procissão? Não, não consegui não esse ano, o próximo ano vai dar certo. Vai né, porque teve muito show, muito festejo aí, quadrilha, festa junina, Mucama 2023. Olha pra cá, Pernambu, tchau, Helic TV pra você. Obrigado doutor Limar, desculpa atrapalhar aí o Helic, ele está aqui, mandando bem.